A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia negou, nesta semana, o pedido de habeas corpus para Ismael Correias. Ele está preso preventivamente desde o dia 19 de agosto em Rolim de Moura, interior de Rondônia, acusado de ter matado a tiros a esposa, Márcia Fernanda Martins, dentro de um carro. Para o desembargador José Antônio Robles, ainda há necessidade de manutenção na prisão preventiva de Ismael. Como ainda há testemunhas do caso para ser ouvida, no entendimento do desembargador, a soltura do investigado repercutiria não apenas com a sensão de impunidade, mas também poderia gerar sério temor em todos que podem contribuir com a total elucidação dos fatos. O corpo da mulher foi achado dentro de um veículo em Rolim de Moura. Segundo a Polícia Militar, ao entender a ocorrência na época, o corpo de Márcia Fernanda Martins, de 30 anos, estava no banco do carona, na parte da frente. Na época, a perícia constatou que a vítima tinha várias perfurações de arma de fogo no lado direito do corpo. Enquanto a polícia atendiu o homicídio, uma testemunha se apresentou e relatou que estava dirigindo o veículo onde Márcia foi encontrada. Ela disse que uma amiga também estava junto no momento dos disparos. A testemunha explicou que, enquanto trafegava na via, o condutor de um caminhonete se aproximou do carro e realizou diversos disparos. Naquele momento, temendo morrer, o motorista disse que saltou do veículo em movimento em que o carro, então, se chocou contra um poste de energia. Na mesma noite de 19 de agosto, o condutor da caminhonete, Ismael Correias, se apresentou na Unisp e confessou ter atirado na esposa Márcia. Márcia Márcia – CIDADE NO BRASIL Obrigado.